Lição 20. Confessões de arroz na cozinha regional. Arroz à lentejana. Ingredientes necessários. Banha, cebola picada, presunto, salsichas, carne de porco, frango, frango, ramo de cheiros, feijão verde, ervilhas, pimentos morrones, calda de tomate, o arroz, caldo de carne, sal, pimenta e vinho branco. Vamos utilizar uma cassarola, colher de pau e a legumeira onde emprataremos o arroz. Começamos por colocar a cassarola ao lume na qual deitamos a banha, deixando aquecer. Adicionamos o presunto cortado em dados. A cebola picada. O ramo de cheiros, deixando refogar tudo ligeiramente. Refrescamos com o vinho branco. E adicionamos a carne de porco e o frango. Temperamos com sal e pimenta. Tapamos e deixamos refogar tudo lentamente durante 15 minutos. Adicionamos então os pimentos e a calda de tomate. Mexemos. Mexemos. E molhamos com o caldo de carne. Voltamos a temperar. Pimenta. Pimenta. Sal. E deixamos cozer. Vamos agora adicionar o feijão verde. e as ervilhas. E as ervilhas. Assim como as salsichas frescas cortadas em bocados. voltamos a tapar. Voltamos a tapar e deixamos levantar fervura. Depois de levantar fervura, adicionamos então o arroz. tapamos e deixamos cozer aproximadamente 15 minutos, fim dos quais o arroz está pronto. Retiramos o ramo de cheiros, verificamos o tempero, e empratamos. Aqui está. Como se observa, este arroz deve ficar ligeiramente caldoso. aqui está o arroz à lentejana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pico, rango de cheiros. Pará de café, linguiça, frango, tomate com cassé, ervilhas, sal, pimenta, e caldo de carne. Como utensílios temos colher de pau, facas pequena e média, fuzil, concha, a tábua para os cortes e o tacho de barro onde iremos confeccionar e apresentar o arroz. Colocamos o tacho ao lume no qual deitamos a banha e o tocinho picado. Adicionamos o alho e deixamos refogar. Juntamos então o frango cortado aos bocados. Temperamos com sal. E com pimenta. E deixamos acorar. Adicionamos agora a cebola picada. Deixando refogar ligeiramente. Juntamos então o tomate com cacê. Vamos agora incorporar o arroz. Molhando-o com o caldo de carne na proporção de 2 para 1. Mexemos para misturar. E juntamos as ervilhas. A linguiça. E também o ramo de cheiros. tapamos e deixamos cozer em lume brando até ficar pronto. Aqui está. Como veem, é um arroz que deve ficar úmido. Vamos então retirar o ramo de cheiros. arroz. E o arroz está pronto a ser servido. Aqui o temos é arroz à moda de Braga. Vão para o arroz que deve estar satisfezado no máximo. A靄idade. Arroz. Vão para o arroz que deve ser. Vão para o arroz que deve ser. Lição 21 Confessões de arroz na Cozinha Nacional Arroz de tomate à portuguesa Ingredientes Caldo de carne Arroz Cebola picada Tomate com carne Ramo de cheiros Pimenta, sal Azeite E manteiga Utensílios Garfo de cozinha Facas pequena e média Fuzil A tábua para os cortes Concha Colher de pau Tacho Tacho E a legumeira onde será apresentado o arroz depois de pronto Começamos por colocar o tacho ao lume No qual deitamos O azeite E a cebola picada Deixando-o refogar Adicionamos o ramo de cheiros E deixamos refogar sem ganhar cor Adicionamos então o arroz Misturando-o bem com a gordura E vamos agora juntar o tomate Com cacé Molhando-o a seguir Com caldo de carne Na proporção de 2 para 1 Temperamos com sal E pimenta Tapamos e deixamos cozer lentamente Durante 15 minutos Aproximadamente Fim dos quais O arroz Está pronto Aqui o temos Vamos retirar o ramo de cheiros Adicionamos Adicionamos A manteiga Que misturamos bem Com o garfo de cozinha Seguidamente Empratamos o arroz Na legumeira Aqui temos Pronto a ser servido Arroz de tomate A portuguesa Lição de ativado A portuguesa Lição de ativar A portuguesa Lição 21 Confessões de arroz na Cozinha Nacional Arroz com grão à portuguesa Ingredientes Arroz Caldo de carne Manteiga Cebola Presunto Grão cozido Azeite Sal E pimenta Como utensílios temos concha, colher de pau, facas pequena e média, fuzil A tábua para os cortes E, finalmente, o tacho de barro onde iremos confeccionar e servir o arroz Começamos por colocar o tacho ao lume, no qual deitamos o azeite E a manteiga E a manteiga Adicionamos a cebola E o presunto picados E deixamos refogar ligeiramente Aqui temos Vamos agora adicionar o grão Que já está cozido e escorrido Temperamos com sal E pimenta E adicionamos o arroz E adicionamos o arroz Envolvendo-o bem Molhamos-o com o caldo de carne Na proporção de 2 para 1 Aqui está Mexemos E tapámo-lo Deixando-o cozer durante 15 minutos aproximadamente Fim dos quais O arroz Está pronto a ser servido Aqui o temos É arroz com grão A portuguesa A portuguesa É arroz O arroz A portuguesa É arroz Pimenta Lição 22 Confessões de arroz na cozinha internacional Arroz à Piemontesa Ingredientes São arroz Caldo de carne Manteiga Cebola Fiambre Trufa Ramo de cheiros Queijo ralado Sal e pimenta Utensílios Concha Colher de pau Facas pequena e média Fuzil A tábua para os cortes Tacho E finalmente A legumeira Onde o arroz Será apresentado Começamos por colocar o tacho ao lume No qual deitamos a manteiga A cebola picada E o ramo de cheiros Vamos deixar refogar sem ganhar cor Adicionamos agora o arroz Envolvendo-o bem na gordura E juntamos a trufa picada Adicionamos também o fiambre cortado em dados E molhamos finalmente o arroz Com o caldo de carne Na proporção De dois Para um Aqui está Mexemos Temperamos com sal E pimenta Tapando e deixando cozer lentamente Durante 15 minutos aproximadamente Fim dos os quais O arroz Está pronto Aqui o temos Retiramos Retiramos o ramo de cheiros Adicionamos manteiga fresca Mexemos bem com o garfo de cozinha Juntamos agora também O queijo ralado Voltamos a mexer bem com o garfo Empratamos E está pronto a servir Aqui temos É Arroz A piemonteza O queijo ralado O queijo ralado É Amém. Lição 22, confeções de arroz na cozinha internacional. Arroz à valenciana. Os ingredientes necessários para a confeção deste prato são arroz, alho, cebola, ramo de cheiros, chouriço, presunto, fundos de alcachofra, ervilhas, feijão verde, pimentos morronas, tomate, sal, pimenta e azeite. Como utensílios temos concha, colher de pau, garfo, facas pequena e média, fuzil, a tábua para efetuarmos os cortes, panela, caçarola, aqui está, e finalmente, a legumeira onde o arroz será apresentado. Na panela que colocámos ao lume com água a ferver, introduzimos o chouriço e o presunto para os cozer. Na caçarola que também colocámos ao lume, deitamos o azeite e o alho picado, deixando corar ligeiramente. Adicionamos a seguir a cebola picada, deixando-a refogar sem ganhar cor. Aqui está. Vamos agora juntar o tomate com o cassé, o ramo de cheiros e molhar com o caldo de cozer o chouriço e o presunto na proporção de 2 para 1. Adicionamos as ervilhas, e o feijão verde, cortado em bocados. Juntamos ainda os fundos de alquexofras, cortados em quartos e temperamos com sal e pimenta. e pimenta. Mexemos e finalmente adicionamos o arroz que misturamos bem e tapámos-lo, deixando-o cozer lentamente durante mais ou menos 15 minutos. aqui temos o chouriço, entretanto, é cortado em rodelas, e o presunto em tiras, assim. Empratamos então o arroz na legumeira, e vamos lá. E aí Tchau. E distribuímos agora as rodelas de chouriço harmoniosamente. O mesmo fazendo com as tiras de presunto. E enfeitamos com os pimentos morrones, cortados em tiras. Assim. E finalmente um último retoque. Um raminho de salsa. Aqui está. Pronto a ser servido o arroz à valenciana. Pronto a ser servido o arroz à valenciana. Lição 22. Confessões de arroz na cozinha internacional. Arroz à milanesa. Os ingredientes necessários para a confeção deste prato são arroz, manteiga, cebola, açafrão, queijo parmesão ralado e queijo gruyère também ralado, cogumelos, tomate, sal e pimenta. Utensílios, concha, colher de pau, facas pequena e média, fuzil, tábua para cortes, caçarola, almofariz. E finalmente a legumeira onde será apresentado o arroz depois de pronto. Colocamos a caçarola ao lume e deitamos a manteiga. Juntamos a cebola picada que vamos deixar refogar sem ganhar cor. Adicionamos agora o arroz que misturamos bem com a gordura aqui está e molhámo-lo com o caldo de carne na proporção de 2 para 1 juntamos os cogumelos cortados em lâminas o tomate com cassé e o açafrão que tinha sido previamente reduzido a pó no almofariz aqui está ele misturamos de novo temperamos com sal e pimenta e deixamos cozer depois de tapado lentamente durante 15 minutos aproximadamente o arroz está pronto vamos agora adicionar um pouco de manteiga fresca e os queijos que já temos aqui ao lado queijos gruyere e parmesão ralados que misturamos bem com o auxílio do garfo de cozinha empratamos agora o arroz na legumeira e é tudo está pronto está pronto a ser servido o arroz à milanesa enfeitamos ainda se quisermos com um pouco de queijo aí está arroz à milanesa arroz à milanesa e aí e aí Amém. 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 Amém.